Já pode começar a planejar, arquitetar os planos, visualizar Já pode programar os passos, pensar no resultado, se alimentar E acreditar que assim será E acreditar que assim será E apesar das provas, dos espinhos e dos vendavais Quem tem objetivos não olha pra trás Enxerga o lado bom, até dos obstáculos Vai unir a força com a fé, a determinação Com o calor do acelerar do coração De um sonhador que quer sair do anonimado Ninguém vê um sonhador lutando e correndo atrás Não tem noção de como ele é capaz De esquecer os males e focar no alvo Ninguém vê que um dia esse sonhador vai conseguir Que no degrau da honra ele vai subir Viver um sonho totalmente realizado Pois Deus pode fazer o plano sair do papel Primeiro ele foi sonhado lá no céu E vai ser realizado pra todo o universo Já pode sonhar Que no final das contas você vai chegar lá Sacode a poeira, pode arriscar O gosto da vitória é pra quem vencer Já pode correr Partiu para o abraço, não deixa passar Existe um grande prêmio pra você levar Existe um troféu e esse é pra você Coração sonhador Deus não te esqueceu Só um tempo pra tudo Não vai chegar a sua vez Coração sonhador Não precisa chorar Como estrelas no céu Assim teu Deus te fará Coração sonhador E quem vê Um sonhador lutando e correndo atrás Não tem noção de como ele é capaz De esquecer os males e focar no alvo Ninguém crê Que um dia esse sonhador vai conseguir Que no degrau da honra ele vai subir Viver um sonho totalmente realizado Pois Deus pode fazer o plano sair do papel Primeiro ele foi sonhado lá no céu E vai ser realizado pra todo o universo Já pode sonhar Que no final das contas você vai chegar lá Sacode a poeira, pode arriscar O gosto da vitória é pra quem vencer Já pode correr Já pode correr Parte para o abraço e não deixa passar Existe um grande prêmio pra você levar Existe um troféu e esse é pra você Coração sonhador Coração sonhador Pelo dia esse é seu Só um tempo pra tudo Não vai chegar Sua vez Coração sonhador Não precisa chorar Como estrela no céu Assim teu Deus te fará Coração sonhador Coração sonhador Coração sonhador